Fala galera, beleza meus amiguinhos? Olha, tô com duas staff, sou rico pra caralho, mentira, um amigo meu aqui tá me ajudando com essa staff aqui, eu vou pagar ele depois, segundo ele, então nós vamos ter que pagar né galera, então o que que eu vou fazer, eu não tenho, acho que bagunça, que inventário, mas feio, meu Deus do céu, mas vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar esse, cara, precisa arrumar esse negócio aqui, é, tirar o 7 ADA, que tá mais nova vindo, que é uma bosta, tem que jogar umas mystery stone nele, porque, eu preciso usar esse legendário aqui ó, pra desocupar espaço no meu inventário, tá, até essa staff, não, staff eu vou ficar usando mesmo, mas ele aqui eu vou ter que deixar assim ó, aí acho que eu vou pegar isso aqui, deixar no cantinho, deixar assim ó, aí deixa eu ver o que é mais, asa eu não posso fazer nada, porque eu tô usando essa, isso aqui eu posso guardar, isso aqui também, e as potions eu vou usar né, então vamos deixar aqui, fazer a macumbinha lá, tá, qual que é a ideia galera, essa staff aqui tá mais 11, tá vendo, eu ia fazer uma XDA dela, tem um option bom, level 20, excelente pro MSM, no entanto, pô, tem alguém digitando, na hora que eu tô gravando, no entanto, que que é o problema, problema, é que ela não tem luck, essa tem, tá, e eu quero deixar uma XDA, mais, mais 11, também, e transformar em role, porque agora eu sou level 800, então, eu vou sofrer um pouco, tá, então, eu tô com medo que fale, porque eu não tenho TCA, eu vou upar no, só no TOL, meu amigo que tá, meu, brabo comigo, que falou que eu sou maluco, mas ele também já fez isso, então, os malucos entendem, os malucos, tá comigo no Discord, e acompanha, e nós vamos tentar né, galera, quem não tenta, o cara fala, porra, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, tem que tentar, velho, tem que tentar, se você não tentar, você nunca vai ter nada na vida, isso não tô falando de jogo não, tá, fala em tudo na tua vida, não pode ser um apostador maluco, né, mas tem que tentar, tem que arriscar alguns momentos, cara, cara, tem uma proposta boa de emprego aí, aí que tá no outro emprego ali, que ele é infeliz, às vezes, aí fica com medo de tentar, depois se arrepende, então, DO IT, faça, cara, vamos achar aqui, os últimos, filhos únicos de mães solteiras, que é o TOL, nossa, tá longe, hein, tem um, acho que tem mais um, tem que ter, tem que ter, tem que ter, cadê o outro? pô, eu gosto de gravar com música, eu gosto de gravar com a musiquinha do Mu, mas tem uns cara que fica chorando, por causa do, quer escutar eu falar, né, cara, então, nossa senhora, pensa no lag agora, cliquei aqui, meu choro foi lá na China, mas tá aqui as duas artes, eita, que medo, velho, vamos fazer a macumbinha de sempre, pá, vamos ver se vai, opa, falhou, normalmente vem ok agora, vamos ver, falhou também, então, epa, 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 falhou 3, olha, tem que falhar 4 agora, se falhar 4, nossa, mano, vou botar mais uma pra falhar, só pra ter certeza, deu boa, ali, na hora que eu tinha que pôr staff, hein, eu sempre falho 4 e coloco a staff, então, sem muita enrolação, seja o que Deus quiser, 85%, aaaah, moleque, foi pra mais 10, galerinha, hehehe, fazer uma dancinha marota aqui, ei, caralho, coração, chega, valeu, nossa senhora, velho, vamos lá, nossa, cara, agora vem a parte mais difícil, mas como é 85%, eu vou esquecer que ela tá mais 10, não tá mais 10, não tá mais 10, e vamos tentar por mais 11, então eu já tenho 100k de HUD pra transformar, eu tenho 200k de HUD, eu posso transformar em XDA, e posso pôr na sequência em, em Xrolle, aí eu, nossa, velho, aí o meu SM estaria muito bonito, só tem um pequeno problema, pequeno problema é TCA, que eu não tenho, aí fica complicado, mas, o que nós vamos fazer, vamos botar as potions de novo, vamos lá, falhou 1, os caras acham que isso aqui, galera, isso aqui é só superstição mesmo, tá só macumbinha, não é, não vai nessa aqui não, achando que vai dar boa, aí não falha, você vai brigar com o Gigi, pô, fiz o que você falou lá e falhou, não, isso aqui eu faço porque, eu tenho medo de arriscar e perder, assim, sem ter pelo menos tentado, né, ó, e aqui não tem muito padrão, cara, falhou, deu certo, falhou, deu certo, falhou 1, vamos lá, falhou 2, falhou 3, olha lá, falhou 4, normalmente, depois que falha a quarta, na quinta eu coloco, nesse caso eu não vou pôr, vamos ver, ó, deu boa, viu, não é que dá certo, tá, galera, mas é uma espécie de regra que eu faço ali, normalmente ali, ah, moleque, mais 11, e aí o meu coração agora quase parou, agora, galera, tenho 2 staffs mais 11, posso fazer 2 XDA, no entanto, logicamente, eu vou fazer XDA, na que tem luck, por quê? Porque vocês viram a cena que é pra deixar mais nova esse negócio aqui, né, e depois eu preciso deixar ela mais 11, XDA, porque eu quero fazer X role, entendeu? Então, independente do, do option, pra mim não vai me resolver nada, mana, né, mas, depois que ela vira role, eu vou tacar, tacar Mistério Stone, ela se perder o luck, já vai tá role, já, entendeu? Mas a ideia é tirar esse mana, porque pro SM, com 6 mil de energia, não vai fazer diferença nenhuma, né, então, talvez com outro Xareza, ajudaria um RF, um ARF, sei lá, um ADL, mas pro meu caso, não presta, tá? Deixa eu te dar uma dica, antes de você tirar esse look, faz soul mais 11, porque na Saison 15, vai vir a blue arma já, né, então faz soul mais 11, e aí você tira o look, uma dica. Dá pra, é, mas eu posso usar o paco com a role, né, upo com a role, sim, role com mana mesmo, não dá nada. Aí depois eu transformo pra soul, e daí, deixa mais 11, entendi, já tá pronta pra fazer a blue, aí já era. Nossa senhora, é lindo pra caralho naquela staff, né, velho? Sim, velho. Gente, agora eu só preciso de um amigo meu, que eu sei que tem, bless pra caralho e soul aí, não quer me doar não, velho? Lógico, depois eu te pago, né, mano? Se eu quiser doar, essa é a hora, ah, não. Essa é a hora, hein, eu tô gravando aqui, já faço XDA, já, já, já deixamos mais 11, o que que você me diz? Sério, pô, já fazemos role já, no mesmo vídeo. Eu só pauso pra pegar contigo, como é que fala, se você me arrumar TCA, não tem como passar no trade, você vai ter que entrar na minha conta. Não, entra, não tem problema, mas né, fazemos o mesmo vídeo, só dou o SELECT SHAR aqui, é, minha conta tá winner ainda? Não tem, tem que passar lá, mas, e daí, o que que você acha? Calma aí, que eu já vou passar. Tá, então eu vou fazer o seguinte, galera, vou dar SELECT SHAR aqui, tá, vou dar SELECT SHAR, vou pausar o vídeo, em vez de dar STOP, porque eu sempre vejo STOP, depois tem que ficar juntando, meu Deus do céu, não, eu vou sair do jogo, eu vou sair do jogo. Tem que passar a STF também, né, tem que abrir outra tela. isso que eu vou fazer, eu vou deixar duas telas abertas, tá, então eu vou dar um pause aqui, galera, vou abrir em modo janela, tá, ó, modo janela, daí eu vou fazer, logar duas contas, beleza? A minha Q aqui do Bandcamp, aqui ó, Rodrigo Gay. Cara, eu peguei um costume de ficar xingando esse amigo de gay, que todas as Q que eu coloco, eu coloco alguma coisa xingando nele aqui. Pô, eu fico falando isso e o YouTube não vai monetizar meu vídeo, mas eu sei, eu vou dar uma, deixa eu ver aqui onde pausa, pausar, aí eu já volto. Fala galera, beleza meus amiguinhos? Então, já estamos aqui, xba mais 11 com o Lucky Apostos, bless reunidas, nosso amigo jazon, geizo, forneceu pra nós aí, agora eu vou logar aqui na, na, winner, que é dele, né, já tá aqui ó, os anvil que a gente, eu tinha no meu DL, comprei com esse, esse DA anvil, e o roly anvil. Então agora, vamos passar a staff pra lá, os shawls, bless, e transformar essa belezura em xda e upar pra mais 11. Jason, você tá nos escutando aí? Tô sim. Você acha que vale a pena, tem, tem, um TCA, um TOL, eu deixar mais 10 xda só no TOL, cara, igual física xba? cara, se perder a perca é maior, né, dá vontade de achar nada. 100k rude a mais, 2 TCA. E aí galera, o que vocês fariam, hein? Mano, na verdade, aí é loucura. É grande, né, dolorido o negócio. Meu, cara. Aí é com você. Por que? Puta, mas aí você tem, você tem aí no, tem, eu faço aqui no BK. eu faço, você faz de, puta que pariu, eu tenho uma raiva disso, cara, podia dar pra desmixar quando você tá com essa parada aberta, não dá, cara. Ah! Divide, vamos passar uma já, e já vamos dividir mais. 30. Ah, você só precisaria de 30, né? 60 pra fazer a role. Pra fazer a role, isso, se nós deixar a xda mais 11, entendeu? Aham. Tô querendo explorar já, velho. Pegando tudo, tá joia, nossa, mano, tomara que eu conseguiria, porque eu tô te pagando. Peraí, tá faltando aqui, puta que me pariu, velho, falta uma, uma creation? Uma creation, velho. Eita, coisa, acho que eu tenho aqui no SM. Pega aqui, pega aqui. Tem? Manda aí, a winner. Tá, porra, mano, eu peguei um, o cara tem 16, olha. Eu cheguei a juntar, 400 vezes poucas creations, já fiquei full frutas, né, eu fenejo e no BK. Você tá de brincadeira, sério? Eu não tô no fundo, não é nem. Isso, que eu só tenho um char pra cuidar, né, velho, o cara é vagabundo demais, né? Tinha um cara que colocou um trade de caos pra vender por um Brás, 50k por um. Eu comprei metade. Gente, você serve esse aqui? Ah, os caras tem demais. Isso aí, galera, só pra vocês... Mas eu comprava tudo. Só pra ver aqui, se tá gravando, pra ter certeza que eu não quero perder mais vídeo. Tá gravando. Uh, maravilha. Ó, 100%, tá? Então não tem chance de perder pra Dark Angel. Não vai mudar os options, vai continuar com Luck, vai continuar com Mana. Então vamos combinar aqui. Ó lá. É coisa linda, hein, velho. Tá aqui, Jason. Agora eu vou pôr soul nela, né, velho. Tem soul pra caralho aqui, tem Luck. Velho. Não, não é possível isso. Ô, Jason. Você não vai acreditar, velho. O PA Staff com 9 soul, velho. Só mais 9. Jason, tá me escutando, pô? Jason. Ô, Jason. Puta que pariu, mano. Não tá me escutando, será? Ô, Jason. Oi. Você não tá me escutando, você saiu? Cara, você acredita que eu consegui pôr a Staff mais 9 só com soul, sem falhar nenhuma? Acredito. Cara, 9 sou mais 9, cara. E agora, velho? Só pra ver o diabo tentar aqui na CNN. Deixa eu fazer 10 aqui, deixa eu fazer 10. Olha lá. Ui, 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 cara. Mas o Jason tem um TCA lá, vou passar pra ele. Calma aí, deixa eu só pegar aqui. Tá. Nossa, velho do céu. Aqui tem que dar certo, né? É possível que não vai. Tô com 30 abas aqui, mano, é aba pra caralho. Até achar, Nossa, mano, mas é hoje, será, meu Deus, que sai essa X-Rolic, né? É hoje, é hoje, é hoje, tem que ser, cara. Esse vídeo, cara, eu tô gravando dia 20, mas eu vou postar ele só amanhã, vou colocar como estreia. XDA, X-Rolic, porra, mano, é foda pra caralho. Faço direto, ou faço o negócio do pote aí? Ah, faz o negócio do pote, mano, melhor. Quer gravar aí? Você grava, você consegue gravar? Vou gravar, vou gravar. Aí você manda pra mim depois. Vou colocar pra gravar aqui, aí você, só que minha tela tá pequena, tá? Não, não tem problema não, eu junto os vídeos aqui. Nossa, aí eu vou começar a gravar aqui agora, aí você pode falar aí também. Comecei. Ó, o Jason vai pegar a minha XDA staff aqui, meus amiguinhos. Vou pôr no SM aqui pra ver como é que fica antes. Pra SM ter o gosto de usar uma XDA staff. Tem STR? Tem. Olha só que belezura, mano, essa staff é elegante demais. Cara, a XDA staff eu acho ela mais bonita do que a Roll, você acredita nisso? Tipo a XDA, a Sword também do BK é mais bonita, do MG. Ah, do MG é ignorante, né cara? Top demais. Passar as rebeldes também, certinho pra fazer. Ah, não, vou passar, tá aqui já no trade, já passei no SM, fui lá só pra, só pra ter o gostinho de usar a XDA por um minuto. Caralho, velho. Nossa, boa sorte aí, meu irmão, vai dar certo. Relaxa. 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 Pô, devia ter feito sem nada, acertei 4 potes seguintes, hein? Falhou. Dois. Vou fazer, hein? 75, 85%. 10. Vai passar pra sua mana, né? Vai passar. Meu Deus do céu, galera. É tipo bater o pênalti, tá ligado? O Jason bateu e fez o gol, velho. Agora ficou na minha responsabilidade. Agora não passa uma agulha no dito cujo. Meu Deus do céu, cara. Não é possível. Vou parar aqui, hein? Tá, manda pra mim lá que eu junto os vídeos depois. Manda o vídeo. Opa, não. Potion não, pô. Meu Deus do céu, cara. Eu, olha, eu, se as horas o coração para. Tô com vontade de nem... Nem ver, cara. Tá aqui. Você falhou quantos potes, não, Jason? 4? Ou 5? Como é que foi? Quer? Como que você fez pra deixar mais... Cara, eu falo assim. Eu... Eu coloco quantos potes acerta e vejo quantos falha. E... Depois que falhou X, acertou... Vamos supor que eu acertei 4, né? Seguidos. Falhou 2, eu acerto 2 e faço. Entendi. Então vou pôr... Quantos potes e coloco? 8? Ah, não. Eu não fiz colocando vários de uma vez, não. Muitas... As vezes que eu tô com preguiça, eu faço o seguinte. Eu coloco uma fileira e vejo se falhar menos da metade, eu não faço. Só se acertar mais da metade. É porque a chance de acertar alta quando acontece isso. Ah, não. Eu vou pro seguinte. Vou fazer do jeito que eu faço que você me confundiu pra caralho agora. Você é maluco? Ah, faz o jeito que você faz então. É, eu fiquei com... Vamos lá. Eu não gosto de fazer com um monte também. Agora você faz com um monte, né? Olha lá. Falhou 1. Deu certo 1. Vamos lá. Deu certo 2. Opa, cara. Eu tô com um lag, velho. Eu já upei o vídeo no YouTube. Acerto 3, cara. 4... 3 acertos. Uma falha. Duas falhas. Um acerto. Então foi... Duas falhas e um acerto. E antes foi 3 acertos. Puta, já quebrou o padrão já. Vamos lá. Falha. Ok, deu certo. Vamos lá. Falhou. Falhou duas. Deu certo. Uma. Tá falhando duas no máximo e tá dando certo. Vamos lá então. Deu certo duas. Deu certo três. Puta merda, cara. Deu certo quatro. Meu Deus. Deve ter jogado a staff. Deu certo cinco, cara. Vai mais. Nossa senhora. Falhou na sexta. Falha mais uma. Deu certo. Valeu uma. Deu certo uma. Ah, mano. Eu vou jogar essa última aqui. Falhou. Vou pôr a staff agora. Coloca algo estranho aí. É oitenta e cinco por cento. Pode ir a cinquenta. Então vai acertar. Nossa, mano. Eu quase tive um infarto aqui. Mas é porque faltou aquele vídeo. Pô, deu oitenta e cinco por cento, cara. Sim. É oitenta e cinco. Não, não, não. Peraí. Tem alguma coisa errada. Tá não. É oitenta e cinco por cento. Não, velho. Eu não coloquei a porra do Anvil junto agora? Mano, vai falhar, velho. Eu acho que eu vou tirar e vou fazer de novo. O que você acha? Vai não. É, você que sabe. Vou ou não? O que você acha? Faz de novo. Melhor fazer de novo, né? Demorei demais. Eu não gosto de demorar. Tá ligado? Eu já fiz uma del... Você entendeu? Eu coloquei a staff, dois blasts, dois softballs, especial toro e aí eu botei o Anvil. Aí deu oitenta e cinco por cento. Eu falei, que porra que é essa, cara? Daí eu botei cliente e daí não deu certo. Daí eu falei, porra, por que que tá errado aqui? Você colocou cliente aí, Anvil? Já quer trocar o MyHolly já? Ô, que vergonha, velho. Eu usei ansiedade, mano. Tô com muito ansioso, velho. Tá passando uma agulha no Charlie aqui, velho. Hello. O pô, até os gringos vendo essa parada, tá ligado? Tipo, não tá escutando o que eu tô falando, não tá entendendo nada. Ele fala, o que esse cara quis fazer, cara? O YouTube tem a opção de tradutor, pô. Acho que você aperta ctrl-c, sei lá, alt-c. Deu dois acertos, falhou uma. Mas acho que o cara tem que traduzir, né? Não, falhou duas. Deu certo uma. Deu certo duas, falhou uma. Falhou uma. Deu certo uma, falhou uma. Deu certo uma, falhou uma. Opa, deu certo agora. Tá uma certa, uma dentro. Então falha um e coloca. Deu dois acertos agora. Falei pra colocar. Três acertos, puta, é verdade. Ele vai dar quarto acerto? Quarto acerto, porra, gente, ó. Os caras da Ebzen devem dar risada, né? Vendo mais por isso. Esses caras são muito burros. Só taca a parada lá que faz, mano. Mano, só deu uma falha e duas acertos. Seus mistérios só não acabou, né? Acabou? Ah, veio só um pouquinho, falhou uma agora. Vamos lá, velho. Deu uma falha e um acerto. Dois acertos. Ah, vou por, cara. Melhor, né? Mas senão você vai ficar infinito aqui. O vídeo fica grande. Aí, de novo, eu coloquei o Envy junto. Mas agora eu não vou desistir, não, velho. 85% e boa. Mais onze, caralho. Porra, mano. É isso aí. Tá aqui, ó. Mais onze, caralho. Ao vivo essa porra. Agora é pra derrubar. Agora é só fazer o quê? Sobrou o level? Mano, sobrou uma bless. Você bota fé nisso? Tipo assim... Já dá pra fazer mais dez, porra. Não, tem que pôr mais nove, né? Mais nove na soa. É, só se pôr na soa. Isso aí é doido? É melhor trocar bless por dez soa e fazer nove. Verdade, cara. Porra, nem tinha pensado nisso. Nossa, velho. Que sorte da... Nossa, velho. Quem diria que hoje o dia ia ficar assim, mano. Mas... Eu acho que a retarda já upou, hein, velho. Dá uma olhada nela lá. Já upou, já tá com a 71, velho. Ainda pegou um bless ainda. Um bless, duas soltei nela. Agora, o que que eu vou fazer? Vou passar pra cima. Isso. Isso. Tá, sobrou um TCA. Posso pegar um pouquinho de zentão aqui? Porque eu não tenho. Pode. O cara... Daqui a pouco pede outra coisa, mano. Toma banho. Beleza. Tá. Tá mais onze. Tô com todos os requerimentos que precisa. Vamos desmixar esse shout. Nossa, sobrou um shout, hein. Dá pra pôr a role mais onze se quiser. Uma creation já tá aqui. Bom, galera. Agora não tem segredo. Agora é só pegar e fazer o seguinte, ó. Jogar a XDA. Mais onze. Jogar... Trinta bless, trinta soul. Um shout e uma creation, é isso? Hum... E o anvil? Não, cara. Tá faltando alguma coisa aqui. Por que que tá dando errado? Pera aí. Ah, cara. Já sei. Tem que pôr mais dezesseis. Ah, agora fodeu. Agora é que não vai, mesmo. Tenho dez lives. Não, tenho dez lives. Pô. Dá aí, deixa eu tentar. Pega aqui. Dá aí, deixa eu tentar. Só azarado pra cacete com esse negócio, velho. De verdade. Isso é engraçado, velho. Não, eu... E daí não dava a combinação lá, cara. Deu uma que merda, cara. Deixa eu deslocar isso, porque eu já ligo pra ele. Estef de sortuda da porra, velho. Quatro lives e dezesseis, velho. Ah, velho. Eu faria era mais quinze agora, só de raiva. Mano, tá dando tudo certo, velho. É louco, mano. Não é possível isso. Aí, galera. O brasileiro é foda pra caralho, velho. Não é possível isso. Ó, trinta, trinta, lá e uma creation. Cem por cento agora. Pra uma Holy Angel. Aí, acaba a luz. Aí, cara. Veio, mano. Nossa, que top, velho. Nossa, eu sou azarado. Botei mais quatro. Mais quatro falhou. Falhou de novo. Vamos lá. É, Jason. É, mais quatro. Mais oito. Mais doze. Não, vou deixar mais doze por enquanto um pouquinho. E agora tem vinte e seis souls sobrou ainda. Fiz uma bless. Mais um. Dez logo. Mais dois. Sem TCA, hein? Né, agora não. Ó, falhou uma só. Dei mais quatro pra mais cinco. Opa, voltou de novo. Mais cinco. Mais seis. Mais sete. Mais oito. Mais nove. E eu tinha ponto pra distribuir. Da Quest, eu já distribuí tudo. Não posso usar Staff agora. Falta oito pontos, cara. É brincadeira o negócio desse? Agora você tem que resetar. Mano, mas... Ou na fruta. Cento e trinta e dois por cento pra cento e quarenta e cinco por cento, hein? Caraca, velho. Muito top. Muito top. É, seu Jason. Quer ficar com a mais onze que já pôr garantia? Como assim? A XBA mais onze, pô. Dá pra vender pro Magrano. Nervoso. Ele já tá pronto pra XBA. Não sei aí. Fala com o grupo lá, vê se alguém paga quanto que paga. Vamos ver as ofertas. Bora ver as ofertas. Eu acho que dá pra ganhar. Dá pra vender bem. É, mano. Vou resetar, velho. Tenho que usar essa parada já. Ô, velho. Sobrou um... Deu mole, hein? Oi? Deu mole, hein? Faz mais dez, pô. Não tem o TCA, mano. É foda. Não tem o... Deixa eu ver aqui. Depois tem os juros, hein? Depois tem os juros, né, mano? Os juros aqui é o BO. E os juros do Brasil, hein? Tá maluco, velho. Mano, tá mais doze. Joga uma live pra ficar mais dezesseis ou não? Taca lá, velho. Vai falhar, quer ver? Ah, dezesseis. Ô, cara, que staffzinha abençoada. Pô, é essa? Que porra que é essa, velho? Caralho, ficou mais dezesseis. Eu acho que eu tenho até uma... Se eu tenho uma... Aqui, ó. Uma... Armonie. Vem, vem o Wizard, né? Vamo lá. Vamo ver se vai dar. O que vai vir de óbito. Falhou. Caraca, moleque. Relaxa, depois eu deixo o set do BK mais. Deixa o set do BK roli. Tá de boa. Tá maluco. Tem 50k de ruído no SM já. Pra comprar as roli. Uma roli, né? Uma parte roli. Uai, eu cadê meus TSA, velho. Se eu tenho mais dois. Ah, é foda. Tá de boa. Melhor deixar quieto, então. Nada, não tenho nada pra fazer, pô. Próximo evento, uns aí, vai ter vários. Mas você me ajuda. Mas você me ajuda. Ajuda, pô. Mas compra na minha conta. Melhor. Aham. Só uma... Nossa. Puta, agora lembrei. Tinha uma creation. As 14 creation aqui. Deixa eu pegar pra você. De boa pra ficar. Creation é o de menos. As frutas pra você. Ah, é verdade, cara. Puta, mas eu não tenho um Blast. Porra, 28 creation. Precisa de calo, zé. É? Pô. Não tem. Porque senão eu nem preciso, ó. Vou gravar não, hein? Fazendo 10 eu gravo. Ah, tá bom. Caralho, falhou três potes seguidos. Vou fazer, hein? Falhou quatro potes. Eu só tinha quatro potes. Não é possível que eu falhar mais quatro, zé. Oitenta e cinco por cento. Acertou. Mais 10. Só que você precisa mais força, né? Quanto de força você tem? 350. Trezentos e trinta e três eu tenho. Nossa. Vou resetar. Ah, eu tenho ponto aqui. Tem? Tenho. Tenho fruto, acho. Mais 10 aí. E caramba. Que maravilha, hein, velho. Porra, mano. Eu vou achar. Eu vou resetar isso. Ah, acho que tá aqui, ó. Vou resetar de energia. Será que eu tenho a zozinha? Tenho. Caraca. Eu vou resetar porque o pessoal precisa ver isso, né, cara? Não é possível que não vai ver. Vamos ver se quem clicou até o final do vídeo deve ficar filha da puta. Não vai deixar mais ver, não. Vai ver sim, cara. Só passar o vídeo, velho. Ah, é verdade. Nossa, tive que resetar. Tivei 400 pontos aquela fruta, né? 17 pontos. Ah, é 350 certinho. Caramba, né? Só que já deixa ponto guardado pra mais 11 e sou, né, velho? Ah, depois você reseta de novo. Usa frutas. Pegar o AD agora. Porque sou é só 900, né? Então, você vai usar... O máximo que você vai fazer é mais 11. Mais 11, se eu não me engano, são 5 pontos. Eu vou level 800, cara. O meu aproveitamento é que essa staff aqui é 100%. Vou aproveitar todos os levels dela. Acho que vou aproveitar os 100 levels, né? Caraca, deixa eu ir em DS4 aqui. Nossa, essa aqui vai ser a Thumb do barulho aqui, ó. Vou até sair esse Davies da minha cara ali. É, cara, ela não é tão bonita quanto a XDA. A XDA é muito mais imponente. O mais importante é o damage dessa daqui, ó. Muito bonita, cara. Muito bonita mesmo. Caraca, velho. Muito da hora. Tem que distribuir os pontos agora, né? Com energia. Esse Blonson mandou mensagem pra mim, cara, que tá aqui em Deep Dungeon 2, pedindo pra entrar na guild. Mas, galera, eu vou comentar com vocês, a guild tá bugada. Então, como é que eu posso dizer pra vocês? Não adianta, não tem como nem abrir a guild. Na verdade, a nossa guild não foi fechada, ela continuou aberta, mas houve um bug, que eu sei lá, um bug o Ibizem propositamente fechou. Todo mundo tá sem guild. É, eu acho que é pra não ter arca war, ou pra não ter CS, não sei, cara. Eu sei que o Ibizem fez isso, e nós estamos assim, então tá todo mundo sem guild. Todo mundo sem guild. Cara, o bom, esse shield com o Ibizem lá é bom, né, cara, mais 15, né? Ajuda pra cacete. As classes que usam a shield, né? Sim. Ele não perde tantos status, né? E é mais 15 lá, ele fez a monstra. Sem contar que deixa estiloso pra caramba o personagem. Que é a mãozinha. Brilhando. Brilhando. Vermelha. É. É, mano, ó. Deixa eu... Nossa, cara, eu tô com muito lag. Ah, meu penta tá no baú. Chega de gravar, bora upar. Bora, bora upar, mano, que agora é a hora. Deixa eu só... Não sei, eu vou gravar, depois eu gravo o pano lá. Beleza, galera, obrigado a todos aí. Tenha uma ótima noite, uma boa semana, abraço. Até mais. Se curtiu, lembra, dá um like, compartilha, comenta, abraço.